Então, como vemos a diferença entre crentes e incrédulos? Bem, a primeira distinção não é que os crentes estão dentro e os incrédulos estão fora. Jesus abraçou a raça humana e, de fato, todo o custo de cada pessoa. Ele é aquele em e por quem tudo foi criado. E agora ele entrou nela e ele trouxe seu relacionamento com todo o cosmos junto. E em si mesmo nos deu um lugar nesse relacionamento com seu Pai e com o Espírito Santo. E é assim que somos. Essa é a nossa identidade. Não fizemos isso. Quer acreditamos ou não, isso não muda. É o fato de que realmente somos em Jesus. Ele fez isso. A bela e soberana graça. Então, agora a questão é, onde estamos em nossa jornada para entender? E é assim que a distinção é, não dentro e fora. Mas no interior, que nós crentes e descrentes se tornam importantes. Porque claramente existem pessoas levantando a mão e dizendo, Jesus, eu não quero mais ver coisas sobre eles que estão me atrapalhando. E a minha vida pode não parecer melhor no lado de fora do que a pessoa que diz uma única coisa de Jesus. Mas há uma diferença em termos de orientação e o que estamos fazendo. E para mim, eu digo que a melhor coisa que eu já vi em minhas viagens foi, Senhor, eu acredito, mas me ajude na minha incredulidade. E eu nunca ouvi alguém dizer isso. E era assim que costumava ser, até que descobriu que realmente fui salvo e tenho o Espírito Santo. E eu não tenho que mais olhar sobre mim. Mas estamos lutando. Somos crentes ou pessoas que sabem que Jesus é isso. Isso nós realmente não sabemos. E os incrédulos são pessoas procurando em outros lugares experimentar sua salvação, mas isso não muda o fato de quem realmente somos. E o que aconteceu realmente muda a nossa experiência. E Mr. Feige inventou a lendária ideia de maternidade e impôs em toda a família. Tanto que matou a família. E quando ele finalmente morreu, eles ficaram aliviados porque eles poderiam ser eles mesmos. Então a distinção entre crentes e incrédulos é importante, mas desde que isso não signifique de dentro para fora. É assim que tem sido usado. Mas muitas vezes, no sentido que somos a verdadeira igreja, ou estranhos, ou o verdadeiro sistema de fé, e você está do lado de fora, e até que você faça isso, você não está incluído. Mas a mensagem do Evangelho é que o Filho do Pai veio e nos recebeu em seu mundo. Quer vejamos ou não, foi isso que aconteceu. Agora, aonde você está em sua jornada? Para entender, e entre ser um incrédulo e um verdadeiro crente, é tudo cinza. Muitas pessoas queriam ser preto e branco. É hora de traçarmos o limite e entender que estamos machucando as pessoas e a nós mesmos.